O meu alfabeto Z, vim para aqui para o joelho, onde eu não tinha carteira de trabalho, onde eu não tinha título de eleitor, onde eu não tinha CPF, onde eu não tinha RG. E depois que eu comecei a estudar, tudo isso eu tirei através do meu estudo, que eu não poderia tirar meus documentos para não assinar, eu só queria assinar para não tirar meus documentos. Então, isso eu fiz. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Eu casei muito cedo e fui pai muito cedo. E aí comecei a estudar, mas aí comecei a trabalhar. E aí, por causa do menino que nasceu, eu larguei os estudos e fiquei só no trabalho. E aí eu fiquei no trabalho e fui deixando a escola, deixando a escola. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Querendo aprender mais do que não sabia. Não sabia. É um motivo da gente também procurar saber buscar mais gente aqui para quem está precisando. E o colégio ensina muitas coisas. Isso.